Agradecer a nossa diretora, Ana Paula, por estar junto com a gente e estar fazendo esse trabalho excelente aqui na comunidade e na escola. E agradecer aos novos colegas vereadores que têm participado de todas as audiências e isso demonstra uma responsabilidade muito grande com o município, coisa que não via acontecendo. Então, quero deixar aqui meus parabéns a todos os vereadores por isso. E ao secretariado também que tem acompanhado o Willian. E não poderia, Willian, deixar hoje também, foi aprovado lá o cartão cooperativo na primeira votação, os novos vereadores votaram a favor de estar ajudando a comunidade. Agora, eu também não posso deixar de cobrar porque sou fiscalizador, sou amigo do prefeito, mas, acima de tudo, sou funcionário, sou empregado do povo. Eu também tenho que cobrar o prefeito e tenho que levar a demanda para o prefeito, a cobrança. É meu amigo, mas eu tenho que estar levando a cobrança. A voz do povo é o vereador, então nós temos que estar cobrando o prefeito mesmo. E eu tenho certeza que ele vai saber tirar proveito disso. Porque o vereador, o prefeito que ouve o povo, realmente é um prefeito que ouve a comunidade. Então, desde já, eu quero aqui fazer cobrança, que a comunidade vem cobrando muito aqui, a respeito do nosso estádio. A gente sabe que a gestão passada aí, que ficou, o estádio está aí, as ruínas. Mas nós não podemos ficar aqui só lamentando o passado. Afinal de contas, nós somos funcionários e a gente tem que estar cobrando. Esse pepino está na sua mão e a gente está aqui para te pedir, você, que dê na mente aquelas obras ali. Porque nós temos dois campos, tem várias pessoas, tem menino e não está conseguindo jogar a bola ali. Então, eu peço para você olhar com carinho, com o mais rápido possível, para qualquer campo funcionar. Outra coisa, todo ano eu peço, e dessa vez eu assinei junto com o vereador Osvaldo Sorriso, a isenção das multas e taxas de IPTU, entendeu? As multas e juros do IPTU. Então, os moradores têm reclamado demais, porque o juro está alto e as multas. Então, é outra coisa também que todo ano eu venho pedindo e junto com o Osvaldo Sorriso, a gente assinou lá, hoje lá, o pedido para você estar olhando com carinho a respeito disso aí. Eu queria deixar claro também, eu procurei informação, porque na rua da minha casa, que é na Coronel do Valdes Barro, gente, está pondo asfalto em cima de asfalto. Eu procurei saber o que estava acontecendo. Não pode, um negócio desse não pode acontecer, eu não estou vendo um buraco aqui, gente. Eu cheguei até a fazer um vídeo, entendeu? E procurei saber. Mas aí o prefeito não tem culpa não, e nem o vereador. O que acontece? Lá foi obra, foram 17 ruas financiadas pela Caixa. E o que acontece? Duas ruas, o engenheiro da Caixa, eles deram pau na rua. Então, o que acontece? Trincou. O que ela exigiu para fazer o pagamento? Ela exigiu que a empresa venha e ponha asfalto de novo. Eu estou falando, Hilo, por que acontece? Porque a gente sabe que tem outras ruas aí que estão precisando de asfalto e tampa o buraco. E o pessoal tem cobrado a gente e não tem essa... Acha que é culpa do prefeito, é culpa do vereador. Então, estou aqui explicando que não é culpa nossa e nem do prefeito. Simplesmente a Caixa está fazendo o que é certo. Que mandou a empresa vir e pôr o asfalto de novo para poder pagar. Deixando bem claro aqui, defendendo o prefeito e o vereador, porque a cobrança estava enorme aí, principalmente na rua da minha casa. E dizer para os moradores que cobre mesmo, cobre o vereador. Nós somos funcionários, senhor. Mas cobre naquilo que é certo, naquilo que é o dever do vereador. Aquilo que é obrigação do vereador. Eu, enquanto o presidente estiver lá, representando a Câmara, e junto com meus novos colegas vereadores, peço a vocês que cobrem mesmo. Porque a gente vai estar certamente cobrando o prefeito, e certamente o prefeito vai estar fazendo essa parceria, vai continuar nessa parceria ouvindo a Câmara. Porque eu vou aí terminar, porque senão o prefeito que não ouve o vereador é o prefeito que não ouve o povo. Então, eu deixo aqui meu boa noite a todos e espero que o Willian tire a proveito desse todos e todos os pedidos que vão vindo da comunidade. Um abraço e boa noite a todos. Boa noite, comunidade. Boa noite, população. Boa noite, secretários, em nome do Rafael. Amo de paixão. Boa noite, a juventude, que eu estou vendo de skate lá atrás. Bacana vê-los aqui ao invés de estar na rua, bacana. Primeira vez que eu vejo em quatro anos, quinto esse, viu? E eu gostaria de começar falando, prefeito, você fez muito bem de começar com oração, você pegou a minha vez. Fiquei chateada. Não, já ouvi um xingo lá atrás, não quero não. Eu só quero dizer que, se nós tivermos vergonha e tivemos temor a Deus, não teria tanta injustiça lá fora, tanta violência e tanta hipocrisia. Tem que orar mesmo, você não está errado não. Aqui eu tenho oração todo dia na escola. E essa oração já evitou muitos acidentes graves aqui, viu? Temos que orar. Para vocês, vereadores, que estão chegando, já estão, espero que vocês não façam de Birité o reflexo de Brasília e outros municípios. Vocês trabalham para o povo. Na hora de votar um projeto, não olhe o umbigo, não. Olhe o umbigo de quem votou em vocês. Não esqueçam, para votar projeto, vocês têm que pensar em quem colocou vocês lá e por que vocês estão. Acordo político, com chave, interesse próprio, não dá eleição de novo daqui a quatro anos, não, viu? Estou avisando vocês, experiência de muitos aqui. Aos secretários, espero que você, prefeito, tenha acertado tanto quanto acertou com o Rafael, um professor, para não se representar enquanto secretário, que sabe falar o não quando é não e o sim quando é sim. Isso é muito bacana. É muito interessante isso. Espero, Rafael, que você tenha muito sucesso, viu? Na sua gestão. Conte com a gente, no que for preciso, que nós vamos cobrar muito de você. E gostaria de agradecer aos pais, que eu já vi alguns aí, tem um que vem todos os anos, é o quinto ano, o Cristiano, que eu já vi também alguns alunos, e as minhas amigas de trabalho, a Eliana, que é a minha vice-diretora da tarde, a Cidinha e a Mara, que sempre ficam comigo aqui como parceiros e toda a escola. Agora vão lá, porque importa, né, gente? Agora eu vou voltar para cá. Agora é rapidinho. Prefeito, esse, graças a Deus, é o quinto ano que eu participo de uma audiência pública nessa escola. Cinco anos eu sou gestora pelo terceiro e último mandato, graças a Deus. Nos quatro anos anteriores, eu fiz o mesmo pedido. E é um pedido, gente, que eu espero que o ano que vem, no meu último ano de gestão, eu possa estar aqui agradecendo o prefeito e não cobrando pela sexta vez. Sabe o que acontece aqui quando chove, prefeito? Estou falando em nome de 92 funcionários e 922 alunos, 23 que vão entrar um amanhã. Já vou incluí-lo na escola. Quando chove, seja chuvinha fraca ou chuvinha forte, essa escola vira uma pista de patinação. É só vir patinar aqui. Menino cai, machuca a cabeça, funcionário cai. Em qualquer espaço aqui, começou a chuviscar. Tem aluno aqui que não me deixa mentir, tem pais em buscar filhos de tarde, já viram. Ei, João, tem funcionário, isso aqui é um risco de vida. É uma vergonha. Pelo quinto ano, eu venho pedindo toda vez, eu entendo a questão orçamentária, mas que vocês, vereadores, nos ajudem a rompar cedo, tem tanto empresário aí, que come tanto quieto aí, calado, as coisas de prefeitura, ele pode apadrinhar a nossa escola. Precisamos de todo com urgência, não dá mais. A última chuva foi quanto? Foi semana passada? Quinta-feira passada, não foi? Ou quarta? Uma criança, 5h20, na hora da saída, escorregou. A mãe o pegou com um galo grande na cabeça. Graças a Deus, ele nem precisou de levar ponto. Isso é sério. Além do rio que vira, essa frente aqui, ali você pode até andar de barco, inunda tudo. Isso é uma vergonha muito séria. Isso é questão de segurança. Não é estética de escola. Não posso negar que o Cleuto Engenheiro da Prefeitura da Educação sempre veio aqui, duas vezes que eu pedi, e sempre tentou, mas ele sozinho não tinha jeito, não. O segundo pedido, que é tão grave e tão importante quanto esse, que é o quinto ano que eu faço, não vejo, vou frisar que já é a quinta vez que eu venho pedindo isso, fora vários ofícios, já até entreguei alguns esse ano, é esse risco ambulante desse trânsito aqui na porta dessa escola. Isso é uma vergonha. Se não regulamentou escolar, não posso fazer nada por isso. Mas tem que ter uma providência, uma fiscalização com urgência? Tem. As vãs que buscam, os pais têm carro, funcionário que tem carro, essa saída aqui, entrada, vira um risco seríssimo de atropelar e até matar uma criança. Então, está no Facebook uma mãe, coitadinha, apavorou? Eu não sei o que aconteceu com a mágica, ela colocou, coitadinha, ela entrou com o carro dentro da escola. Isso era 2h58, o recreio começa 3 horas. 220 crianças de 5, 6 anos estariam na hora que esse carro entrou pela escola. Precisa de fiscalização. Isso é urgente. Não adianta eu mandar a equipe aqui, da Ibiri Trans, igual mandou na semana seguinte, para medir, para olhar, para fingir que vai fazer. Tem que fazer. Já tem um mês isso. Está bom? É uma reivindicação e eu espero muito que dessa vez eu seja ouvida em nome da comunidade. E agora é um pedido, né, gente? Que para o ano que vem, né, ou para o próximo gestor, o Frua com vocês, que eu vou continuar indo como funcionário, se Deus quiser, que a gente tenha um auditório nessa escola, uma escola linda, sede de tudo quanto é evento de prefeitura que tem aqui, que acontece, e não tem um teatro para atender vocês, uma audiência bacana, pena que não está chovendo hoje, que não teria nem audiência, então a gente tem que ficar com um guarda-chuva aqui, nesse pátio. Aí já é um pedido, não é urgente, não é rápido, pode ser a longo prazo, mas uma função de um auditório aqui na nossa escola, a gente precisa e tem espaço, viu? Isso tem mesmo. Aí já estou acabando, está vendo? Que triste. E gostaria de agradecer, enquanto professores, porque pela primeira vez, realmente, começamos o ano com 99% do quadro, em um turno e o outro turno 100%, isso é louvável, é interessante, agradeço o esforço da educação, viu? Pessoal da educação, equipe, não foi fácil para vocês, mas foi bacana, o ano passado quase começamos, não posso ser injusta, mas esse ano a gente começou, e também com a carga horária do professor. Vereadores, vereadores, vai voltar com o curso de educação? Vem aqui primeiro perguntar, antes de sair votando aí, porque, acordinho, porque tem legislação, a gente não quer ficar em casa à toa de folga, não, tem que planejar, tem que correr de prova, tem que atender mãe, tem um tanto de coisa que tem que fazer, então, a carga horária é legal, não é opção, não, não é desejo do servidor ficar à toa, não, professor trabalha muito, gente, escola sem professor, a gente passa maior desespero aqui, não tem condições, então vamos dar valor para quem está tentando transformar essa meninada aí, que está mais do que perdida, para salvar e ajudar as famílias, que a família também está dando conta, não, então, tal de empurra, empurra, um joga para outro, se não tiver união, não vai dar, não. Parabéns por manter a carga horária adequada que foi votada no finalzinho do ano passado, embora teria que ter sido votada esse ano, que era justo que esse governo votasse, que o outro tirou, esse colocasse de volta, mas não tem problema, não, o importante foi voltar. E que vocês realmente vão para o hospital, independente de ano eleitoral, que vocês venham aqui na frente da escola, não é só no ano que tem eleição, não é nem para deputado, nem para vereador, que vocês venham sempre, a escola está aberta, a gente não abraça nem político A, nem B, qualquer um que entrar, que é da população, que quer fazer o bem, vai ser bem-vindo, mas o político A também nem vem, achar que vai dar tapinha nas costas, vai ganhar uma coisa aqui, essa escola não ganha nada, não. Nós estamos aqui para receber vocês, a gente precisa de vocês, mas é o ano inteiro, viu, gente, estou mentindo? Não tem que pintar passeio de escola só na época de audiência pública, capinar só nessa época, não, tem que capinar quando precisa, tem que colocar asfalto no lugar que precisa, e eu tenho muita esperança que as coisas tendem a melhorar. O grupo é novo, a equipe é nova, nós já aprendemos muito, levamos muito tapa na cara, agora é hora de colher os frutos. E sem esquecer o que já foi feito, lógico, mas tem muito que melhorar. Então, prefeito, eu tenho muita esperança no seu mandato, que você tenha muita sabedoria com a sua equipe toda, que você sozinho não vai fazer nada também, e sem aquela turminha ali, muito menos, que eu já sei como funciona, e eu acho que tem que ser parceiro. Nessa hora, é pensar em quem votou em vocês, quem elegeu a população, e ela que merece o apoio de vocês. Ok? Boa noite, sejam bem-vindos, até o ano que vem, se Deus quiser. Boa noite, senhor prefeito, o nosso presidente da Câmara, Daniel Belmiro. Na verdade, eu até, mas é apresentação mesmo como vereador, que eu estou à disposição realmente da população, e, inclusive, a fala da nossa diretora foi muito bem colocada, realmente, nós temos que estar aqui, é para representar realmente a comunidade, a toda a comunidade de Birité. Inclusive, eu estava até comentando com o nosso presidente, o Daniel Belmiro, que nós temos uma batalha muito grande em Birité, viu, senhor William? Que eu até estive reunido com o pessoal da... Hoje eu faço parte da comissão da indústria e comércio, então, eu estou buscando entender, mais ou menos, como é que funciona. E eu sei que nós vamos ter um trabalho muito grande, muito pesado, e eu espero que o Daniel, que esteja do nosso lado, os seus vereadores também, para estar ajudando a gente nessa batalha de Birité, porque eu acho que é uma covardia muito grande o que eu vi, o que eu presenciei hoje. Muito grande. Eu acho que você sabe do que eu estou falando, dentro de Birité. O que fizeram com os empresários dentro de Birité, principalmente com o distrito industrial. é uma vergonha o que eu vi hoje, William. Eu vou colocar isso à parte, inclusive, amanhã. Então, o que eu vi, senhores vereadores, é um absurdo o que eu vi. Então, a gente vai colocar isso à parte, eu tenho certeza que o senhor prefeito vai estar empenhado, o nosso presidente da Câmara, os senhores vereadores vão estar empenhados a estar junto com a gente nessa batalha, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para os empresários de Birité. porque estão sofrendo uma coisa que eu vi hoje, que eu fiquei, que é na verdade também, eu sou empresário também, como o William é, então a gente tem noção do que a gente está falando. E a gente vai estar em cima disso, senhoras diretores, justamente fazendo o nosso trabalho como vereador, em benefício da comunidade de Birité. Pode ter certeza que a gente vai estar empenhado nisso, junto com o nosso prefeito, e o nosso presidente da Câmara, e os meus colegas vereadores, empenhados nesse assunto. Pode ter certeza. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, senhores. Eu estou aqui, talvez não seja para eu, está trazendo esse audiência pública, só que a questão é a seguinte, estou moradora da cidade de Birité há 45 anos, e há dois anos eu estou numa luta, assim, uma situação até constrangedora, que eu, desde 2012, eu estive na prefeitura para estar recolhendo a minha guia de IPTU, chegando lá, de repente me informam que o meu imóvel foi denizado pelaquela obra ali da Madureira, da Barbacena, aquela obra inacabada, todos sabem, que o meu imóvel foi denizado, está em nome do município, só que eu nunca recebi notificação nenhuma, nunca saí do meu imóvel, então eu estou nessa luta, hoje mesmo eu estive lá na prefeitura, conversando a respeito, ninguém sabe onde, talvez não seja, para eu estar trazendo isso à audiência pública, mas para estar sabendo, então quer dizer, a obra inacabada lá, meu imóvel, disse que está em nome do município, eu não recebo a guia de IPTU, desde 2015, aí de 2012, que eu não recebo, então eu estou há dois anos nessa luta, aí eu gostaria de, o prefeito e os secretários, responsáveis pelo órgão, para dar uma atenção, assim, voltada nessa questão, porque se eu estou passando essa situação, imagina quantas famílias, é onde que foi esse dinheiro? Da família que foi denizada, eu nunca, nem notificação para sair, da minha casa eu fui, e consta lá, como eu hoje estive na prefeitura, o doutor Wagner me viu lá, hoje, aí eu gostaria de, a senhora tem mais 10 segundos, está voltando isso aí, e aí eu agradeço, e peço que o senhor bota a atenção, para essas questões aí, sobre não estou culpando a gestão, isso foi no passado, muito obrigada. Meu excelentíssimo prefeito, boa noite, vice-prefeito, Paulo Teles, e demais secretários, presidente da Câmara, e vereadores, e a nossa plateia, meu muito boa noite, excelentíssimo prefeito, prepara para você ouvir, que até agora, eu ainda não ouvi, eu quero pedir, vossa excelência, um plano diretor, para a Ibirité, que vós, com seus vereadores competentes, nós precisamos, de um plano diretor, para a Ibirité, pois, nós temos que trabalhar, para que não aconteça, com a gestão passada, que devastou, Ibirité, o completo, abriram luteamentos aí, sem deixar, uma praça, para a construção, de uma escola, agora, fica colocando, escola, dentro dos brejos, dentro das beiras, de córrego, nas áreas verdes, destruindo as áreas verdes, que ainda restam, e vossa excelência, peço, tem essa responsabilidade, de ajudar o povo, com o plano diretor, contra a devastação, de Ibirité, e respeito, ao meio ambiente, porque, há mais tempos, eu fui lá, falei, com o E.V. de Mero, que o povo, estava cortando, as árvores, todas, dos passeios, a pessoa, vai montar, um botiquinho, de cachaça, o primeiro, que ele faz, é cortar uma árvore, no passeio, em Belo Horizonte, você vê, que estão arborizados, e tem loja, por todo lado, Ibirité, é um devastador, e com o plano diretor, trabalhando, vossa excelência, em favor do povo, nós vamos, adquirir, uma Ibirité, para o futuro, e queria ainda, pedir, vossa excelência, que consegue, ao menos, umas 200 mudas, de árvore nativa, para colocar, abaixo, do quadragé, um batalhão ali, conclua a sua participação, nós temos, que voltar, o nosso meio ambiente, confuso, e para terminar, gente, eu estou em serviço, eu não estou brincando aqui não, eu queria, pedir, vossa excelência, que eu pedi, na gestão passada, desapropriar, aquela área ali, para a construção, de uma creche, integral, porque, o povo, precisa, as mães, de famílias, não tem, aonde deixar, seus filhos, para ir trabalhar, e nós aqui, temos, merece todo, o meu respeito, muita mãe, sorteira, que tem que sair, para trabalhar, tem que dividir, o seu mísero salário, pagando, para colocar, as crianças, conclua, sua participação, por favor, senhor, deixa eu falar, mais um pouco, eu, 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 dizer, a vossa excelência, que, essas mães, de família, não, pode, viver, dividindo, seus salários, com outras, para, poder, buscar, o seu mísero salário, e, ainda mais, que, eu estou aqui, pedindo, é para o povo, não é para mim, não, agora, quero pedir, é os vereadores, nós temos que concluir, para, mais de 50 participações, olhar, aquela subida, de morro, ali, da, da rua, Rio Cumprido, para chegar, na Coronel do Val, que, há pouco tempo, eu quase, presenciei, uma tragédia, ali, de um cadeirante, quando um carro, veio disparado, para cá, e não tinha jeito, de subir no passeio, não é muita coisa, não, é pequeno, mas, vai, beneficiar, muita gente, aquela, algum passeio, porque aquele povo, é humilde, e ele não tem condições, de fazer um passeio, e vossa excelência, irá evitar, uma grande tragédia, ali, viu, muito obrigado, eu sou piloto, de bicicross, sou cinco vezes, campeão mineiro, de bicicross, na categoria, 25, 29, 17, 24 anos, hoje, estou aqui, pedindo, pedindo, apoio, para os jovens, dessa região de Birité, para todos os jovens, os estudantes, principalmente, porque a gente tem uma pista, infelizmente, a nossa pista está abandonada, por falta de recursos da prefeitura, há dois anos, a gente não tem recurso nenhum, e vem várias pessoas, vários pilotos, de outros municípios, treinar conosco, porque a gente tem uma estrutura boa, só que, infelizmente, a nossa pista está abandonada, e temos bons pilotos, nós já participamos, até de eventos, de campeonatos mundiais, sul-americano, só que, infelizmente, por falta de recursos financeiros, hoje, o bicicross, que é um esporte olímpico, está parado na cidade de Birité, e eu venho aqui, representar todos os pilotos, que, infelizmente, não pôde estar aqui, no momento, hoje, mas eu vim representar todos aqui, pedindo o apoio da prefeitura, ou de algum empresário, que queira patrocinar um esporte, um esporte olímpico, uma coisa, tirar os jovens da violência, da criminalidade, eu vim aqui, e agradecer a oportunidade, de poder representar o esporte, obrigado. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Gostaria de saber, do prefeito, com relação à regularização, do nosso bairro, e um outro pedido também, com relação à nossa rua, que merece uma atenção, que merece ser um pouco mais recapeada, o asfalto está ruim, e uma rua também paralela, que é a antiga Rua 10, que mudou o nome, mas eu não me lembro, que já foram, já tem um histórico de vários acidentes sérios, naquela rua, entendeu? Que ali já sai da principal, que é a Marechal Hermes, para cair na ladainha, o carro nem vê quem está atravessando praticamente, não respeita o sinal de pare, já desce direto, a calçada também, que foi colocada recentemente, recentemente não, perdão, demorou colocar, mas não tem a devida atenção, o mato está crescendo, a população anda na rua, porque não tem lugar para andar, e eu gostaria que fosse feita uma capina, uma limpa, uma poda naquele terreno, que é um terreno grande, que cresce o mato constantemente, e que fosse feito isso. No mais, é isso mesmo. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos aqui, começou dois minutos? Quando começar, você me fala, é isso aí, tem que ser rápido. É geral, quero agradecer primeiramente, o prefeito William Parreira aqui, por ter acatado a ideia do Pista de Skate, a gente está esperando aqui, grato, vamos começar a comissão, para acompanhar a pista, para todo mundo ficar feliz. Eu quero falar primeiramente, sobre a Praça JK. A Praça JK, quando ela foi feita, aquela praça, tem muito espaço inaproveitado. Eu falo por quê? Porque aquela praça, ela cabe muito bem, um coreto, precisa de um coreto. Os pinheiros, que iriam fazer palmeiras, porque palmeiras chamam atenção, mas palmeiras só dá sombra de noite. Então, a gente tem que saber, que palmeiras, a gente tem que pedir sombra. Precisamos de um coreto. Eu falo com o André, cadê o André? O André está por aí, mas está aí, não achei ele. Um coreto seria muito importante lá, e também um espaço pequeno, para fazer uma quadra de vôlei lá, com cestas de basquete. O pessoal fica fazendo um controlinho lá, às vezes chuta, vai e bagunça com o pessoal que está caminhando. Outro espaço que a gente podia aproveitar também, ao redor do estádio municipal, a gente podia construir uma pista olímpica de corrida, uma pista mesmo de corrida, que aí, junto com a Ronaldo, da Secretaria de Esporte, com o Rafael Caralho, da Educação, podia fomentar, podia estimular os alunos, nas escolas municipais e estaduais, a participarem, fazer atletismo lá, para poder competir as Olimpíadas, e essa é referência nossa também. Fica legal, vamos aproveitar o espaço, acho que seria bem bacana. Outra coisa que eu queria falar é sobre o incentivo aos artistas locais da nossa região. Não é investido artista local aqui. Ah, mas como que faz para um artista local apresentar na prefeitura? Infelizmente, que eu vejo na prefeitura, só a gente duas bandas cadastradas na prefeitura hoje, que é o Grupo De Fato e o Cheio de Mania. São muito bons, mas não são só eles de artes locais que existem aqui. Eu peço... Só tem dez segundos. Ok. Eu peço também um investimento da comunicação da prefeitura para promover esses jovens. Como que? Produzindo música deles e videoclipes. Quando um artista tem uma música produzida, o instrumental é mais difícil, mas, quando é só beat, tipo MC, funk, funk consciente, a produção é fácil de fazer. Temos profissionais que fazem isso aqui na região e a prefeitura podia ajudar fazendo clipes e produzindo a música desses artistas, pelo menos uma. Eles iam ser eternamente grátis à prefeitura e iam ser muito bom na divulgação, no investimento da prefeitura na nossa região. Tá bom, gente? Muito obrigado e é isso mesmo. Valeu. Oi, gente. Primeiramente, boa noite. Eu não sou da Vila Ideal. eu tive o prazer de voltar a ir ter me colocado à frente da campanha do Ilha Parreira e ter acompanhado a campanha do Ilha e com o prazer imenso que eu estou aqui hoje acompanhando todo o trabalho do Ilha e queria pedir parabenizar ao Ilha Parreira, ao Dr. Paulo Telles, ao Wagner, ao Daniel Belmiro, da Câmara, a todos os vereadores, a todo o secretariado, parabenizar a todos e dizer o seguinte para todos vocês de Birité. Vamos nos unir, unirmos, porque com o Ilha à frente da prefeitura nós teremos uma Birité muito melhor para todos nós. Boa noite, gente. População guerreira, mas população que acorde todo mundo. Boa noite, prefeito, vice-prefeito, volta aí, gente boa, vereadores, secretários, Ulisses, você, ninguém, todo mundo duvidou, mas você chegou lá, assim como você. Parabéns, Alain. Gente, primeiramente, tivemos hoje um acidente aqui na Marechal Hermes, logo ali aonde cai para a rua nova que eles fizeram ali para o BH. O carro foi desviado do buraco que tem logo na esquina um buraco pequeno e capotou. Graças a Deus não teve acidente grave, não machucou, só o carro que deu algumas perdas. Gostaria de estar fazendo aí o pedido de tampar esse buraco. E um quebra-mola que eu pedi lá na rua Salinas, já vai fazer dois anos, já fizemos dois bolos de aniversário. Fica ali em frente, número 151. É um quebra-mola de suma importância, porque ele fica logo no entroncamento ali do posto de saúde com a avenida Tranquedo Neves. E outra coisa seria a construção de um corrimão que tem aproximadamente uns 12 anos que foi que a prefeitura veio, construiu um muro, só que não colocou o corrimão e é muito alto. Então, até moradores já caíram de costas lá no meio do buraco, já alguns aqui sabem onde que é. Fica ali na rua de Mantina, próximo ao número 165. E outra coisa que eu gostaria de estar falando é que praças, temos muitas, temos muitas praças, só que, igual o Bruno falou, só tem palmeiras. Poderia estar fazendo uma parceria com os... Só tem 10 segundos. Com os empresários locais para estar colocando mudas de aves. Gente, não tem coisa melhor do que a pessoa largar um serviço se ficar de badumável ali com o filho brincando. Infelizmente, só é possível à noite. E, à noite, muitas pessoas têm a fazeres em casa. E, no mais, me desculpe ter falado rápido, mas aqui tem que ser narrador de futebol, porque é dois minutos só. Espero que, ano que vem, esse tempo possa estar um pouco mais estendido, porque, se o político tem direito de falar 20, 25, 30 minutos, a população também merece um tempo um pouquinho maior para estar falando. No mais, boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, vereador, presidente, Daniel Belmiro. Eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Prefeito, William Parreira, doutor Paulo Teles, meus cumprimentos. em nome do doutor Wagner, secretário de, secretário de, procurador, o nosso procurador do município de Birité, doutor Wagner, eu cumprimento a todos os secretariados. E, prefeito, William Parreira, doutor Paulo Teles, vereadores, secretários, população aqui presente, prefeito, William Parreira, parabéns. cuidar das pessoas, que eu ouvi o senhor falando aqui hoje, tirar os nossos irmãos da rua, quem está lá nas praças, que passou com um problema na vida, amanhã pode ser um esquerdinho ficar na rua sofrendo, qualquer cidadão pode ser, viu, vereador Daniel Belmiro, qualquer um pode ser um mendigo amanhã. Então, cuidado do ser humano, diretora, parabéns. Então, é cuidado das pessoas, prefeito da Parreira, cuidar das nossas nascentes, cuidar das águas, William Parreira. É isso que nós temos que fazer, resgatar as nossas águas, o maior ouro desse mundo, que é a água, William Parreira. Doutor Paulo Teles, secretários, população aqui presente, juventude linda, geração de emprego, prefeito William Parreira, para a nossa juventude, e nossas famílias, nosso povo, o país está passando um momento muito difícil, tem que gerar emprego, cuidar das pessoas, isso que é importante. E dizer, beijo no coração, que Deus abençoe, vamos trabalhar juntos, todos juntos, diretora. E o meu maior orgulho, agora eu vou falar da coisa mais importante, uma das escolas, não é que tem o nome da minha mãe, não, uma das escolas mais bem cuidadas, e todas as escolas, vereador Daniel Belmiro, tem que ser cuidada, mas essa aqui, é uma das melhores escolas, não é que eu tenha o nome da minha mãe, não, eu tenho orgulho, do segundo mandato, ter conseguido, fui vereador, no quarto mandato, eu sei o sofrimento dos vereadores, que Deus abençoe você, os vereadores, beijo no coração, que Deus abençoe, essa escola, eu quero, desabafar aqui, eu vou concluir, eu quero dar um beijo nessa terra aqui, que cuide, dentro de toda a saúde, ô prefeito, cuide das pessoas, cuide das pessoas, diretora, eu quero beijar esse chão aqui, e você pode contar comigo, falou? Estou com você, estou com os vereadores, estou com o secretário, muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos, eu gostaria de primeiro pedir, ao prefeito, a rua 2 do bairro Palmeiras, a gente não tem rede de esgoto até hoje, foi feita a canalização, só que não tem, nenhuma expectativa de fazer essa instalação, e eu gostaria que você, pudesse olhar isso para a gente, e segundo a esporte, hoje a gente tem um projeto de beisebol e softball, aqui no município de Ibirité, hoje a gente está mantendo, as crianças e jovens, no campo anexado aqui do Cristo, esse horário de 8 às 11, e todos os sábados, cedido pela diretoria de esporte, e o coordenador de esporte, e também, agradecer ao vereador Beto Alegria, que está nos apoiando, esse esporte, é um esporte novo, um esporte olímpico, que tem a abrangir, não só as crianças, os jovens, e também a toda a comunidade, e também ao município de Ibirité, então gostaria também, se pudesse, a gente está marcando uma reunião, para a gente estar mostrando esse projeto, e explicando como que funciona o beisebol e o softball, é um projeto muito importante, que tira as crianças, e ajuda também a comunidade, obrigado. Boa noite a todos, um pouquinho de silêncio, e boa noite à mesa, eu gostaria de saber do prefeito, se eles vão mudar, porque eles colocaram aquela rua, já é aqui embaixo, contra a mão, e quando os caminhões, vão para o Palmeiras, quebram todos na minha porta, lá, fica a rua impedida, tem a Brazul de Oliveira, que não sobe nem avião, que tem que ir para olhar, que eu pedi o outro governo, anterior, eles mandam os caras ir lá, medir com os carros, que passa meio dia, meio dia não passa carro, passa carro em 5 horas da tarde, e todos os dias, quase toda semana, bate carro na casa da dona Lucimar, e eu gostaria de saber também, da caixa econômica, que o antigo prometeu, que ia ter a caixa econômica para nós, e não sabe se vai ter, que é mais importante, é coisa grande, coisa pequena, não mesmo resolve, eu quero agradecer a todos, e muito obrigado, e boa noite. Boa noite a todos, boa noite comunidade, boa noite vereadores, boa noite prefeito, é um prazer estar aqui, fazendo parte da sua audiência, para a gente estar, fazendo, o que a gente está achando, que a gente pode estar, pedindo para estar ajudando as pessoas, eu gostaria de saber, se você está podendo fazer, um planejamento, a gente está trazendo indústrias, para cá, para estar gerando emprego, porque tem muita gente desempregada aqui, eu sou uma pessoa, que mora aqui, tem mais de um ano, minha família mora, tem 22 anos aqui, eu gostaria de saber, se eu estou fazendo esse planejamento, para estar rendendo, gerando emprego, para as pessoas, então, é isso aí, que eu gostaria de saber, se você pode estar fazendo isso, olhando, porque tem muita gente desempregada, e eu gostaria de falar também, que ali embaixo, em frente do Juscelino, se tem esse planejamento, de colocar o semáforo ali, porque ali está muito difícil, para as pessoas atravessarem a rua, ali está um pouco complicado, entendeu? Eu gostaria de estar, olhando isso com vocês, vocês podem estar, olhando também, a sinalização lá, tem gente, que é idosa, atravessa mais devagar, é perigoso, entendeu? Então, seria isso mesmo, que é o que eu gostaria de estar falando. Não mais agradeço, tá? Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, tchau. Boa noite. Primeiramente, eu quero saudar o vice, o secretário de comunicação, Reinaldo Rodrigues, que deu com a senhora o tempo, o demais, prefeito, vice-prefeito, o amigo Daniel Belmiro. Eu, junto com a minha esposa, sou idealizador do encontro Face a Face. É um evento sem fins lucrativos, apartidário e sem vínculo religioso. Esse evento, o principal dele, é tirar um pouco as pessoas das redes sociais e trazer para o mundo real. Foi feito aqui no dia 11 de fevereiro, com a apresentação de artistas locais, não tivemos nenhuma ajuda da prefeitura, quem nos ajudou foi o Daniel Belmiro, como empresário, cedeu o espaço da quadra dele para fazer as reuniões, o Beto Alegria, como empresário, cedeu os brinquedos para nós atender as crianças que estavam aqui, o Alain da Música, cedeu os instrumentos para que nós pudéssemos fazer o show. Gostaria de pedir a construção da prefeitura que ajudasse a gente a divulgar os artistas locais. Ibirité tem muita gente de talento na área de música, na área de esportes, na área de dança. Gastou-se um tempo atrás milhares com artistas fora do Estado, se Ibirité tem artistas de reconhecido talento aqui em Ibirité, na área dos esportes também. Gostaria de agradecer aqui, de informar o Daniel Belmiro, que está fazendo um papel de vereador, que é trabalhar para o povo. Vários vereadores, inclusive da região passada, que não conseguiram se releger, quando chega na Câmara, esquece do povo. Fica aliado ao prefeito, faz da Câmara um balcão de negócios e esquece do povo. Tanto é que muita gente não se relegeu. Estou de parabéns, Daniel Belmiro. Tem alguns outros também que eu sei que tem esse papel, mas o Daniel foi uma pessoa que levantou e declarou para todo mundo que ele é um representante do povo, tem que se trabalhar junto com o poder executivo, mas não fazer barganha. Em primeiro lugar, o povo. Só tem mais 10 segundos. O suficiente para mim. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos, gente. Boa noite, senhor prefeito, vice Paulo Telles. Eu quero saber, eu vim aqui justamente para um assunto único. Quando será feita aquela obra ali da rua Avenida Antônio Pinheiro de Nisa, que é a pedreira, junto com o COGA ali, que já foi prometido em várias gestões e até hoje ninguém nem olhou para o lado de lá. E se existe algum projeto de lei sendo votado a respeito deste assunto, que até hoje eu não ouvi ninguém falar disso, se existe alguma possibilidade durante a sua gestão isso ser feito lá para a gente. Boa noite, pessoal. Eu vim aqui só para fazer um pedido também, porque eu também moro na Avenida Antônio Pinheiro de Nisa, a mesma dele lá. Porém, ele mora mais para baixo, eu mais onde está o foco mesmo, o cabuloso, como diz o outro, para não falar outro nome. Então, eu queria que o senhor prefeito tivesse uma atenção mais para nós lá, porque lá está difícil demais. Vai almoçar, vai sentir o jeito de uma coisa, você fala, ufa, louco. Então, eu pedi uma atenção maior aí para nós, porque a gente fica até sem palavras, porque se for falar, você vai ficar aqui um à noite. É isso aí, galera. Valeu. Boa noite a todos. O senhor prefeito, eu ouvi o jovem que me antecedeu, é aquela questão da indicação do Daniel Sérgio, a número 83, e aquilo realmente é muito calamitoso. Quero dizer para o senhor, senhor prefeito, ou melhor, lembrar sobre a questão do nosso projeto da biblioteca. Eu sei que o senhor está olhando com atenção, mas, lembrando aqui da fala da diretora, ela foi, claro, da preocupação com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. E diria a senhora o seguinte, que se todas as diretoras agissem dessa forma, com certeza a nossa educação estava diferente. Muitos culpam os pais, muitos culpam os alunos, mas nós, os professores, estamos deixando muito a desejar. Senhor prefeito, um outro detalhe, sobre a Avenida Tancredo Mendes. Hoje, para mim que moro no Serra Dourada, e boa parte dos ibiriteenses que usa Vira Aldoval, passa pela Pau Brasil e Tancredo Mendes. Ou seja, hoje é um corredor e um dos principais de ibiriteia. Quero dizer para o senhor o seguinte, foi feito um alargamento dessa avenida e toda vez que chove mais forte um pouco, tem que refazer. Eu gostaria que o senhor intercedesse junto ao secretário de obras para saber qual o viés desse contrato, porque o eirário, ele tem que ser valorizado. Nós não podemos pegar o dinheiro público e jogar como está sendo feito. Então, eu pediria o senhor encarecidamente, porque a empreiteira que fez, ganhou e saiu sorrindo. Agora, nós estamos pagando por um serviço que já foi pago. Isso tem que ter uma garantia. Nós não podemos pagar e começar a refazer. Assim como a diretora falou da escola, essas obras em toque de caixa, isso tem que acabar em Ibirité. E eu sei que a administração do senhor, como o senhor tem dito, que ela é muito humana, eu sei que o senhor vai estar olhando isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Reforçando ao que o meu amigo lhe falou a respeito da Avenida Antônio Pinheiro Diniz, moro lá há mais de 33 anos, é um lugar que não tem rua, você tem que conviver com ratos o dia inteiro. Quando chove, não tem como você passar, você não tem como possuir um carro. Aliás, você não tem direito a nada. Entendeu? Eu gostaria de saber a respeito dos gestores, quando que vai ter a previsão, se um dia a gente vai ter condição de ter uma rua. Entendeu? Porque é difícil prometer. Todo ano, todo mundo promete, mas eu quero ver se é feito. Porque aqui, era para estar cheio de gente aqui, porque muitos falaram que ia vir, mas todo mundo já perdeu a fé, já perdeu a esperança. Igual muitos estão aqui para pedir benefício de praças, isso e aquilo. Gente, nós não temos rua. Sabe o que é não ter rua? Nós não temos rua. Entendeu? Isso é revoltante. Eu tenho carro, eu tenho que colocar o meu carro, dois quarteirão acima, eu tenho que pagar aluguel de uma garagem. Se meu filho passar mal, eu tenho que ligar para táxi, para qualquer coisa, para pedir socorro, porque eu não tenho o direito de ter uma garagem dentro do meu lote. Isso é revoltante. Não é isso que eu vim pedir. Rua, rua. Só isso. Obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar também desse mesmo córrego da Avenida Antônio Pinheiro Diniz, esquina com vagões de Varela, que é uma vergonha. É uma vergonha para a cidade de Birité. Senhor prefeito, todo ano, quando a cidade de Birité, ela faz aniversário, nós celebramos também o aniversário do córrego, que é a frente da nossa casa. É uma vergonha mesmo. Mas esse córrego, ele já foi, a gente levou até o vereador Dimas, que está nos ajudando. Ele foi levado até a Câmara, já foi protocolado, tá ok? E, na verdade, nós estamos muito insatisfeitos, e nós não aceitamos mais essa condição. Nós moradores, eu estou aqui também, em nome de todos os moradores, e nós não aceitamos mais essa condição. Na vida, a gente sabe que nós temos dois direcionamentos, ou a gente dá jeito, ou a gente dá desculpa. Então, senhor prefeito, nós queremos que o senhor não dê desculpa para nós, nós queremos que o senhor dê jeito nesse córrego. Tá ok? Tá ok? Então, gostaria de fazer um agradecimento ao vereador Dimas, que está nos apoiando, mas eu gostaria de fazer um agradecimento também a uma pessoa que eu não conheço, mas está aqui, que está fazendo um desenvolvimento muito legal no bairro onde eu cresci, que é no Curumim do Palmares, que é o Pastor Elias. Esse cara, ele tem feito um trabalho excepcional lá de recuperação de pessoas, de amigos meus que cresceram, e ele está desenvolvendo muito essas pessoas. Não sei quem que é. Cara, parabéns. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Beatriz, sou representante do Skate Feminino de Ibirité, e eu vou falar, não por mim, não, primeiro eu queria agradecer o prefeito pelo comprometimento da pista, e o vereador Alain da Música que levou o nosso projeto até a Câmara dos Vereadores. Bom, eu vim falar, mas em nome do pedido de uma moradora que não pode estar presente, que é o Bloco Cirúrgico de Castração. Ela me disse que sempre que ela vai e pede, sempre tem um projeto, mas ele nunca foi feito. E isso é para a saúde e os animais, para a cidade ficar bonita, os animais não merecem sofrer na rua. Então, é uma coisa que a gente tem que ter piedade de um bicho que ele não tem como se manter. A gente, a gente levanta, vai trabalhar. Ele não, a gente que tem que alimentar um cão, um gato, o animal de estimação. Pronto. E agora, o outro pedido, o apoiar, é o apoio aos jovens, a projetos para jovens. Por quê? Ibirité é uma cidade, a gente está vendo aqui, muitos jovens e a gente tem que apoiar para eles trabalharem em Ibirité. Ibirité tem que parar de ser uma cidade só de dormitório. Muita gente aqui, tirando os prefeitos, vereadores, eu acho impossível 10% trabalhar em Ibirité. Entende? Trazer o comércio, trazer as coisas para Ibirité crescer. e a falta de ônibus que o Bertine citou na última audiência, porque, igual eu disse, a minha tia, ela trabalha no centro de Ibirité e, às vezes, ela tem que voltar muito tarde. E tanto, ela trabalha do lado do hospital. Então, pensa para quem está no hospital ter que voltar lá muito tarde. Já passa um aperto no hospital e ainda tem que ficar esperando um ônibus onde a estação é do lado. Não tem base você demorar sendo que você está em uma estação onde deveria haver ônibus toda hora. E ainda mais transporte para o centro de Ibirité. O centro de Belo Horizonte é para o centro de Ibirité. Ou seja, melhorar a nossa cidade para que a gente possa viver na cidade e não só vir dormir na cidade. Mas eu agradeço a todos. Boa noite. ao prefeito, a todos da mesa. Boa noite a todos. Meu nome é Meire. Eu moro no bairro Bela Vista 3 e eu estou aqui representando uma minoria do meu bairro, alguns moradores da minha região, porque tem bastante, tem Bela Vista 1, 2 e 3. E eu estou no Bela Vista 3 e represento um número pequeno de pessoas em relação ao que a gente ouve reclamar, uma reclamação sobre uma carta que nós recebemos da Santa Rosa cobrando da gente escritura dos nossos imóveis, de todos esses bairros aí. dentro de um prazo muito curto, praticamente impondo isso para a gente e diante da crise que a gente está vivendo, desemprego, salário, todo mundo, e eu acho que a maioria lá do bairro é tudo assalariado. Nós não temos condição de pagar o valor que estão cobrando dentro do prazo que foi estipulado para nós, que foi de um mês no final do ano passado. Então, assim, na discussão que a gente tem com todo mundo, as pessoas falam, eu não tenho condição, nós não vamos fazer escritura. Eu não sei qual é a participação da prefeitura, se a prefeitura tem a ver com isso, mas a gente gostaria de saber o que a gente pode esperar da prefeitura, se é possível uma negociação, o que a gente deve fazer, porque é muito alto, tem imóveis lá, o valor lá é de 10 a 15 mil reais, onde é que nós vamos tirar a salariada, onde é que nós vamos tirar esse valor para poder fazer escritura. A senhora tem mais 10 segundos? Uma outra pessoa cobra que também dá a mesma, praticamente, dá a mesma coisa. Quem compra um imóvel e para transferir, a transferência do imóvel para uma outra pessoa, para o outro, passar, repassar o imóvel, a São Paulo Rosa está cobrando três salários mínimos, aonde? Isso é inviável, humanamente impossível. Então, a gente gostaria de saber o que é possível fazer por a gente e eu agradeço em nome do meu bairro. Primeiramente, boa noite a todos, né? Doutor Paulo Telles, William Parreira. Eu vim reforçar o que meus amigos, meus vizinhos pediram. Eu sou moradora há 43 anos na Avenida Antônio Pinheiro Diniz. De lá, eu nunca saí para nada. Casei, continuei no mesmo lugar. A minha avó faleceu com 96 anos, tem 14 anos que ela faleceu. Ela foi a primeira moradora daquele lugar. Aí, vocês imaginam a situação da gente. Eu quero fazer só uma pergunta para vocês aqui. Quem que já teve um filho que saiu para trabalhar e não pôde voltar para casa, ter que dormir na casa dos outros por causa da enchente? Porque, se viesse, o carro do namorado ia ser arrastado. Hoje, eu nem poderia ter ela dentro de casa. Quando chove, ela liga para mim e fala assim, mãe, como é que está o córrego? E isso, eu não estou mentindo. E isso, eu tenho para postar no Facebook, eu tenho para mostrar para qualquer um de vocês. A nossa situação ali é tão terrível que semana retrasada, um morador que levanta quatro horas da manhã para ir trabalhar, chegou do serviço duas horas, teve que entrar dentro daquele córrego de chinelo para roçaça. Por quê? Porque irmão sai de madrugada, família sai de madrugada. Aí, quando você fala assim, nós fulano fez isso, só você postar, ainda tem um filho da mãe que tem coragem de falar que é montagem. Que trabalhador honesto, digno, vai ter tempo de montar uma coisa dessa? Um trabalhador, pai de família, correndo o risco de pegar uma doença, fazer uma coisa dessa? Você não pode ficar com a sua porta aberta lá, não sabe por quê? Porque o rato toma conta da sua casa. Você não pode ficar com as suas janelas abertas por causa do mau cheiro. Se você vai fazer um almoço e chamar uma pessoa para almoçar, eles têm nojo de comer na sua casa, sabe por quê? porque acham que o fedor está vindo é de dentro do seu banheiro, é de dentro do ralo da sua cozinha. Vocês não têm noção da situação, aliás, o William Parreira sabe por que ele está acostumado a ir lá, ele sabe de o que eu estou falando. Como mais outros que conhecem a Avenida Antônio Pinheiro Tiniz, eu acho uma pilantragem colocar o nome de uma pessoa que ficou 500 anos o modo de falar numa prefeitura e não ter coragem de arrumar aquilo ali? Isso é um absurdo, é um absurdo. Mais dez segundos. Quem estiver duvidando, vai lá, dá o contrário, entra no meu Facebook que eu mando o vídeo para qualquer um ver, tanto das enchentes e como do rapaz capinando lá, correndo o risco de pegar a doença. Eu tenho certeza que nenhum de vocês tem coragem de fazer isso. Eu tenho certeza, se algum de vocês tiver coragem, eu dou a minha casa para vocês morarem. Duvido quem tem coragem de fazer, o que a gente faz ali. Boa noite. Então, eu sou moradora da rua Rio Comprido e desde 2012, 13, não sei, a rua lá de cima, Botafogo, caiu. E, desde então, a gente teve que sair e voltamos, Defesa Civil já foi lá, já viu, a gente já falou com alguns vereadores, um monte de gente já foi da prefeitura, mas nunca resolveu. E lá o mato fica assim, meu irmão mora no segundo andar e o mato entra na janela da casa deles, já foram umas três vezes, desde 2013, umas três vezes para poder limpar. Tipo assim, dá uma roçadinha por cima e o restante fica lá. Então, é muito rato, é barato, é bicho de tudo quanto é tipo. É dentro da casa da gente, a gente tem criança, né? Eu queria que vocês dessem uma atenção menor para a gente lá, dessa vez agora, né? ver se dá uma agilizada lá, por favor. É, mas e então? E depois disso? E outra coisa, já fiz reforma na minha casa três vezes, porque a terra fica toda na minha parede, então, mofa a minha casa toda. Meu filho tem bronquite, então, tipo assim, é remédio, é muito gasto, é gasto em tudo. Aí tem rachadura nas paredes, tipo assim, eu reformo, trinco de novo, eu reformo, trinco de novo, sabe? A Defesa Civil já foi lá, já foi avaliada, falou que não tem condições de a gente ficar, só que também nada é feito. Eu queria ver se tiver como dar uma ajeitada. Obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de... Desculpa, gente, eu estou um pouco nervoso para falar, mas eu estou aqui falando por todos os meus amigos skatistas da Vila Ideal que estão reivindicando uma pista de skate, eu gostaria de ressaltar a importância dessa pista para a gente, que é skatista, não só da pista de skate, como de vários outros esportes também que eu acho que deveriam ser disseminados aqui em Birité, porque rola muito preconceito com vários esportes, tanto mais com o skate, que é muito discriminado hoje em dia, e eu acho que precisa de mais disseminação de esporte mesmo, porque, tipo assim, a gente precisa mostrar para todo mundo que o skate é um esporte saudável, que é um esporte que precisa de atenção, entende? E essa pista ia, tipo, valorizar bastante isso. O que mais eu gostaria de falar? Sobre iluminação na Vila Ideal, que tem sido bem precária, eu gostaria de que os políticos de Birité se voltassem para a Vila Ideal com um pouco mais de atenção e olhar com mais atenção para a questão da iluminação no bairro, que tem sido muito precária e alguns lugares têm se tornado ponto para usuários de drogas, têm virado motel a céu aberto e isso a gente não está gostando. Então, por favor, olhem com mais atenção para a Vila Ideal. Eu gostaria de agradecer também ao Alan da Música por ter indicado o projeto lá na Câmara, dos deputados de Birité e agradecer ao prefeito também por ele ter abraçado o nosso projeto da pista. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, prefeito. O presidente da Câmara, eu conto com você, todos os vereadores e os secretários. Eu quero justificar o seguinte, que eu moro no Regino, a minha família, eu moro há 45 anos na Avenida Motoreira. 45 anos que a gente mora aqui, eu quero agradecer o menino do skate que lembrou da minha banda. Eu sou representante da banda Cheio de Mania e é o seguinte, valeu, cara. É isso mesmo, nós queremos mudança. Você sabe por que as outras bandas não estão tendo prioridade? Porque eles pedem uma série de documentos que estão arrebentando com as bandas para não ter acesso lá. E nós temos que brigar, nós estamos querendo mudança. Agradeço você, Ronaldo. Você é o cara que está brigando. Agradeço o Jonas que está brigando. agradeço o prefeito que vai também nos dar essa condição das nossas bandas apresentar. A minha banda não tem privilégio porque, dentro de 16 anos dentro de Birité, a minha banda nunca tocou. E as vezes que tocou foi de graça. Eu tirei do meu bolso para pagar, porque a minha banda é registrada, é empresa. Eu paguei todo mundo. A última vez que eu consegui foi lá na Consciência, lá no aniversário de Birité, a pé da Vila Ideal. Mesmo assim, eles sacanearam com a gente, porque aquela gestão passada era uma gestão vagabunda. São pessoas que não eram para estar lá. E vocês têm que brigar. Hoje, o direito somos nós. Nós vamos brigar. Nós queremos mudança. Nós queremos mudança. Vocês não podem ficar calados, porque hoje, nós acreditamos em você. Nós acreditamos em você, meu amigo, que é um cara sério. Nós acreditamos em os vereadores que estão aqui, Alain da Música, Beto Alegria. Eu toquei dois eventos para eles. Foi de graça. Dino do Satellite do Sol, Maquilene, que eles têm projeto. Eles têm projeto. Nós temos que brigar com o nosso amigo lá atrás. Todas as pessoas que me preocupam em minha banda tocaram. Você tem mais dez minutos. Eu falo, pode contar comigo, que a minha banda vai de graça. Tem dinheiro, vai. Se não tem, vai de graça. Porque nós estamos para uma mudança. Conto com vocês de skate. Não abram. Vocês são discriminados. E queria pedir a vocês também, rapidinho, para abrir as portas da classe negra. Os negros são discriminados do skate. Eles acham que vocês são maconheiros. Eles acham que vocês são vagabundos. Os negros, as cozinheiras são vagabundos. Queremos que olhem isso com cuidado para a gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso excelentíssimo prefeito Ilha Parreira, doutor Paulo Teles. Em nome do presidente da Câmara, eu cumprimento meus colegas de trabalhos. E em nome da Carine, da Secretaria de Saúde, cumprimento os demais secretários. Eu quero aqui, primeiramente, meus amigos, me apresentar nessa região. Sou a vereadora eleita e estou à disposição no meu gabinete para atender a todos ali que queiram estar me visitando. E também os mais colegas de trabalho. Agradeço a Deus pela oportunidade de ser eleita pela primeira vez. E precisamos trabalhar muito. É como falaram aqui no início, né? Vocês que pagam o nosso salário, nós precisamos trabalhar para o povo porque cada um de vocês aí contribui para o nosso salário. Prefeito, o povo clama transporte público. Sinceramente, o povo, o trabalhador que sai cinco horas da manhã, ele está carente de transporte público. Na última audiência, pedi apoio para os demais vereadores para apoiar esta ação. estou aqui novamente repetindo e quero muito pedir a ajuda do senhor prefeito para essa baixa assinada aqui representada pela região do Palmeiras que o povo ali também clama transporte público. Quero aqui também atender o pedido de um morador e passar aqui para o nosso secretário do meio ambiente do bairro Bela Vista da Passeio da Rua 10 do bairro Bela Vista 3 esse morador fala que lá está o mato muito grande. Então, peço a sua atenção. Está bom, meu querido? Muito obrigada. É o mais que eu quero agradecer e colocar à disposição. Finalizando, eu quero também colocar aqui, prefeito, a questão da nossa saúde como você falou na primeira audiência pública que o seu foco é saúde. Parabenizo e realmente que o nosso povo também clama pela saúde. Muito obrigada. Boa noite a todos, comunidade. Eu estou vendo aqui muita reclamação, mas quando a gente não tem uma gestão eficiente de qualidade que pensa só no próprio umbigo, as coisas não caminham, porque tudo é feito de qualquer jeito. Escola, posto, assalto, bairro. Então, é lógico que o prefeito ele vai pegar esse monte de pepino para descascar. Espero que ele resolva 50%, porque é muita coisa. Então, a gestão anterior pensaram só em ganhar dinheiro, só no próprio umbigo. Tanto que, só que também, gente, somos culpados porque muitas vezes votamos e não cobramos. Deixamos a coisa solta. Isso não pode acontecer se a gente paga impostos, somos cidadãos, temos que fiscalizar o vereador, o prefeito, se tiver o desvio de dinheiro, vão no Ministério Público, vão denunciar, porque, se está assim hoje, a culpa toda é nossa, porque não cobramos, não fiscalizamos. Então, IBDT precisa de uma infraestrutura em tudo, saúde, educação, cultura, essa infraestrutura tem que ser feita não só na área, mas em tudo, porque acaba que uma área reflete em outras, porque, se a gente não conseguir ter um transporte de qualidade, uma educação de qualidade, saúde, a gente não consegue nada. E, com isso, é lógico que não, não devemos culpar só o prefeito, porque agora, que ele assumiu, não estou defendendo político, não defendo ninguém, então, nós temos que ser justos. E, na medida do possível, vamos estar cobrando o prefeito, eu sou assessor do vereador Alain da Música, estou à disposição da comunidade também, para chegar a mim para a gente cobrar, quebrar o pau, se for preciso ir no ministério. Então, gente, não vamos dormir, enquanto a gente está dormindo, os deputados estão votando lá contra a gente, deputados e nadores, é isso aí, vamos parar de reclamar, reclamar, reclamar mais do prefeito, não reclamar do prefeito, vamos fiscalizar e cobrar. Aquele que estiver ruim, tirar a foto aqui, e me entregar para o prefeito, para ver o que vai ser feito, é isso que eu estou fazendo agora. Boa noite a todos. Boa noite, comunidade, boa noite, prefeito, vice-prefeito, Paulo, e os demais vereadores. Eu vim representar a Rua 28, no Palmeiras, nós temos uma deficiência lá, com esgoto, a prefeitura, o mandato anterior, colocou esgoto em todas as ruas, e nessa Rua 28, que é a rua que eu moro, nós estamos tendo problema lá, que as fotos estão vazando, criança brincando, no meio do esgoto, eu até tive um dia, até conversei com o Paulo, na casa dele, a respeito disso, e nós precisamos de olhar, que o William deu uma olhada, nessa questão do esgoto, junto com a Copasa, lá para a gente. E nós lá embaixo, lá não temos nenhuma praça, e as crianças ficam jogando bola na rua, correndo risco de acidente lá, então, quero que o William também dê uma olhada, de um espaço, que várias vezes eu cobrei na prefeitura, no mandato anterior, para que a gente consiga uma academia, para as mulheres ficam andando lá, à noite lá, e sofrendo, já teve casos, que elas foram, tiveram pessoas lá, assaltaram, elas, então, a gente precisa que o prefeito dê uma olhada, nessas questões. A gente sabe que o prefeito está chegando agora, e é muito trabalho, espero que, no ano que vem, saia gente do Japão, da ONU, de não sei o que, e venha dar os parabéns, para o nosso prefeito, por ter feito, pelo menos, alguma coisa, porque é isso que nós precisamos, de trabalho, igual os companheiros falaram aí, a gente tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que vigiar, porque trabalho, é o que mais tem nessa região, é uma região muito carente, e a gente sabe disso, enfrenta muito, é água, tem mais de 10 segundos, e, então, assim, está aqui a minha reivindicação, e me ajuda, junto com o prefeito também, estou aí para ajudar no mandato. Boa noite a todos, antes, de mais nada, eu tenho comigo, que o sentimento mais nobre, de um ser humano, é a gratidão, eu quero aqui, em respeito, e grato a todos vocês, eu quero agradecer, a todos os votos, que eu tive, na eleição, o meu muito obrigado, pretendo, trabalhar, firme, para continuar, defendendo, a nossa comunidade, muito obrigado, boa noite, prefeito, nosso vice-prefeito, doutor Paulo Teles, gostaria de cumprimentar, meu colega de câmara, presidente da casa, Daniel Belmiro, que tem feito, um grande trabalho, gostaria de cumprimentar, o secretário de governo, Reinaldo Oliveira, em nome dele, eu quero cumprimentar, todos os secretários, gostaria de cumprimentar, os nobres colegas, em especial, eu gostaria de cumprimentar, a diretora, Ana Paula, eu acompanhei, de perto aqui, e acompanho, a luta dela, na escola, eu não venho aqui, fazer, cobrança ao prefeito, até porque, ele chegou, há pouco mais, de dois meses, mas eu venho aqui, humildemente, pedir, que atenda, não só o pedido, da nossa diretora, mas de toda a comunidade, e os pedidos, que eu venho aqui, reportar, o senhor prefeito, é pedido, da comunidade, é pedido, que eu tenho andado, junto às comunidades, e tenho ouvido, então, a primeira coisa, é a questão, da água, a água, no Palmeiras, e no Bela Vista, esse povo aqui, sofre demais, com isso prefeito, construa uma caixa, d'água aqui, para resolver esse problema, faz essa gentileza, para a população aqui, gostaria, de reportar, a todos aqui, que no, em fevereiro, agora, eu entrei, com uma ação, contra a Vantec, que é a empresa, que fez a obra, do estádio, cumprindo o meu papel, o meu dever, entrei no Ministério Público, para que essa empresa, tome vergonha na cara, e venha fazer, o dever dela, que é devolver, o estádio, do jeito, que a comunidade merece, então, entrei no Ministério Público, gostaria de pedir, para resolver o problema, aqui, da Brajúlio de Oliveira, até hoje, não desceu, nem uma carreta, nem um ônibus, mas vai descer, se não resolver, esse problema, da sinalização, pedi, quatro anos, isso, não fui atendido, não eu, a comunidade, o campinho, aqui, do Bela Vista, para resolver, o povo, aqui, está pedindo, isso, há muitos anos, o velório municipal, para a região, aqui, e, a escada, na rua Eliet, no, Washington Pires, conclui, Eliet, com, Machado de Assis, resolve esse problema, e, para finalizar, vamos ajudar, os nossos jovens, traga a empresa, para dentro de Birité, prefeito, votei no senhor, apoio o senhor, e espero, que o senhor consiga fazer isso, o meu muito obrigado, e serei eternamente grato a vocês, Deus abençoe. Boa noite a todos, ao prefeito, ao presidente, à diretora, a todos os secretários, meus amigos vereadores, vou falar rapidinho, que o tempo é curto, mas, senhor prefeito, nós temos um grande desafio, nessa cidade, e eu venho aqui, falar, porque, há 17 anos, atrás, eu estava tendo, meu primeiro emprego formal, que era agente de saúde, e eu tive o prazer, doutor, de pegar ainda, o modelo dos cubanos, que é o PSF, tive o desprazer, de ter sido contratado, com o Pax, ganhando, R$ 153,00 por mês, enquanto, o meu colega, fazia a mesma coisa, ganhava R$ 240,00 por mês, há 17 anos, atrás, só que tinha um detalhe, tínhamos agentes de saúde, de verdade, porque, investimos neles, tinha formação, a famosa educação continuada, que o senhor conhece muito bem, a formação desses agentes, para que pudessem atender bem, nossas famílias, não é esse monte de gente, que bate na porta, só pegar assinatura, né gente, porque é uma vergonha, então, assim, nós precisamos olhar, atentar para essa questão, dos agentes de saúde, já estou recebendo, algumas cobranças, de agentes que não está trabalhando, agentes que são sobrecarregados, e secretárias, agentes com 5, 6 áreas, aí, nas costas, e estão olhando aí, para cobrir essas áreas, que estão sem agentes de saúde, porque a saúde da família, começa exatamente dentro da casa, que às vezes, o problema já resolve dentro da casa, ele não vai para o posto de saúde, nem para o hospital, para deixar o sobrecarrego lá, é um prazer, de trabalhar com equipe, muito competente, no ano 2000, doutora Cíntia, doutor Paulo conhece ela muito bem, filha da dona Maria, da Pesta Lose, e, uma equipe fantástica, aqui no Duval de Barros, e funcionava o PSF, funcionava, a gente descia essas ruas aqui, todas aqui, com o médico, tinha consulta na casa, e, atendimento, marcação de consulta, e, nesses 16 anos, destruíram o PSF, aqui em Milité, destruíram, o que existe hoje, não é PSF, é alguma coisa, que parece com o PSF, então, hoje, exclusivamente, eu venho, em caráter, de cobrança, para a saúde, no quesito, PSF, olhar essa questão da saúde, eu deixo aí, os meus agradecimentos, a todos vocês, e é uma cobrança, que eu acredito, que todos os senhores, estão vendo a mesma coisa que eu, muito obrigado. Pessoal, boa noite, eu vou falar brevemente, porque são só dois minutos, boa noite, primeiramente, às autoridades presentes, aqui o senhor prefeito, é um prazer vê-lo, assim, pessoalmente, né, doutor Paulo Telles, cumprimentar aqui, meu colega de profissão, procurador, né, doutor Wagner, o nosso presidente da Câmara, uma honra estar trabalhando com, vereador Daniel Belmiro, a todos os vereadores aqui presentes, dos quais eu adquiri muito carinho, e estou apreciando muito o trabalho da Câmara, porque Deus me deu oportunidade, através do Alain, Alain da Música, que está aqui, que me ofereceu essa oportunidade de trabalho, de assessorá-lo na Câmara Municipal de Birité. Então, eu vou fazer um breve, um breve resumo, eu sou advogada aqui na cidade, há mais de seis anos, eu sou moradora do bairro do Valdibarros, há 31 anos, a minha mãe é a Vera, que foi a diretora aqui da escola, e Juscelino, não sei se o pessoal conhece, e, então, assim, eu tenho toda uma história nessa cidade, a gente sabe o quanto que a gente sofre aqui, eu sou do povo, lutei muito para estudar, fazer faculdade de Direito, e pago o FIES até hoje, com muito orgulho. Então, agradeço a Deus, primeiramente, e depois ao Alain, a essa oportunidade, de estar me inserindo num momento diferente, profissional da minha vida. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade, então, eu quero falar para a comunidade, que eu, enquanto moradora daqui do Duval de Barros, e assessora do vereador Alain da Música, estou me disponibilizando à comunidade para ter acesso ao vereador e à Câmara, porque, quer queira ou não, estão aqui todos os vereadores, e, estando lá, eu verifico quanto é trabalhoso as coisas para serem conseguidas. Aqui, eles trabalham demais, têm sessão demais, buscam demais, cobram demais, a gente faz indicação, eu faço ofício o dia inteirinho, pedindo para tapar buraco, A senhora tem mais dez segundos. e tudo mais, e eu gostaria somente de ressaltar que, infelizmente, as burocracias existem, e que as cobranças acontecem, entretanto, o Poder Executivo também esbarra numa situação que se chama-se Lei e Burocracia. Gente, quero agradecer a vocês pela atenção, e desejar uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, sou prefeito Ilha, sou vice-prefeito Paulo Telles, o presidente Daniel Belmiro, e a todos presentes. Para mim, é honra, é um prazer, e de agradecer a Deus por me dar essa oportunidade. Eu, como morador aqui do Duval de Barros, há 46 anos, é um desafio muito grande, e eu quero direcionar para os meus colegas, parlamentar, que o nosso grande desafio é conquistar conquistar, é resgatar a credibilidade na nossa categoria. E eu coloco aqui à disposição de todos que nos procurarem, eu como faço parte do povo, eu vi esse bairro aqui, na época que aqui era um ocalipal, não sei se eu falava certa, aqui era tudo ocalipido. E, sou prefeito, eu quero reforçar aqui o pedido de alguns moradores lá do bairro Washington Pires, da Antônio Peneire Diniz, que ali é uma cachoeira. Eu fiquei sensibilizado no ano passado, quando eu fui na casa do meu amigo Adair, companheiro de chapa de partido aqui, eu falei com ele que, caso eu sendo eleito, o primeiro compromisso que a gente fazer é reivindicar aquela obra. Então, e como foi? Graças a Deus, a gente foi eleito e foi uma das primeiras indicações da gente lá na Câmara. Nossos colegas vereadores votaram, foi unânime e eu queria que o senhor tivesse uma atenção especial para aquela obra ali, porque, se a pessoa ficar ali dez minutos ali, ela dá dor de cabeça de tanto mau cheiro. E eu tenho aqui uma reivindicação especial aqui, que foi ter da rua uma instalação de parapeito na rua Aurelemos. Chegou o nosso conhecimento que já caiu três pessoas lá, uma senhora e um morador caiu duas vezes. E eu estou colocando aqui algumas indicações, eu vou estar protocolando com o senhor aqui, nós temos muitas coisas a fazer no município, o senhor está de parabéns e ninguém faz nada sozinho, aqui são uma parceria, tanto o executivo, o legislativo, a participação das pessoas, vocês têm que cobrar, pessoal, porque é através de vocês que a gente vai ficar sabendo de cada problema, em cada local, cada particularidade de cada local. E a gente está aqui à disposição para contar conosco e nós estamos trabalhando muito. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, Zé. Queria cumprimentar a mesa aqui, o nosso prefeito Luís, o doutor Paulo, o secretariado, o nosso presidente Daniel, nossa diretora, Ana Paula, muito obrigado por você, você deu espaço aí. Eu queria, eu fiz um arquivo, eu queria pedir o ilustre prefeito, todo mundo falou aqui, mas não falou em nome que esse mês é o mês das mulheres, todo dia, todo dia são dias das mulheres. Eu fiz um requerimento para que vocês incluam no calendário esportivo o futebol feminino, não só no treino, mas as competições, disputar esses campeonatos, todo mundo se preocupava com os jovens, mas as jovens também necessitam. Olha com carinho, mas muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite à mesa, boa noite a todos os vereadores, todos. Oi, gente, queria pedir só uma atenção aqui maior para os pessoal cadeirante, os pessoal deficiente aí, porque eles estão clamando muito por acessos, para poder rampas, para poder subir em cima do passeio. Então, já teve dois atropelamentos aqui, na Praça Minerva, Zumira Campos, próximo ao Juscelino, de cadeirantes, devido a estar andando muito na pista. E tive conversas com algum deles para poder ter as certezas desse tipo de coisa. Era só isso mesmo, muito obrigado e boa noite. Obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.